Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei a prateleira aqui na lavanderia, achei que ficou super legal coloquei as coisas aqui nos potinhos, ficou tudo organizado, bem bonitinho eu tive que fazer uma adaptação aqui nessa prateleira, mas no fim deu tudo certo e eu senti de compartilhar esse momento com vocês bora lá ver como foi, cheguei lá na loja comprar as pecinhas que estavam faltando para fazer a instalação, esse ganchinho aqui veio fechando, então tive que abrir essa ponta aqui e aí eu aproveitei também para comprar um tecido para fazer cortina embaixo do tanque e comprei os potinhos também, comprei esse daqui para pôr a tabucha, escova, escovinha, essas coisinhas que ficam jogadas aí, e esse daqui para colocar sabão, tinha vários organizadores lá bonitinhos né, mas nenhum deles era bem fechado assim, e aí como aqui em casa tem perereca aí no jardim né, então eu preferi comprar um bem fechado assim, para evitar surpresas desagradáveis aqui dentro, né, então bora tchau! 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 Eu tive que colocar uma madeirinha aqui embaixo, ó, pra afastar ela um pouquinho da parede. Aqui, a hora que põe o pote, ela ficou jogando a prateleira, encosta, né, na parede, e ela joga a prateleira pra frente. Então, coloquei uma madeirinha lá e resolveu o problema. Coloquei uma plantinha aqui também. Esse cachepô de crochê já tem aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês. Agora falta eu colocar a cortina aqui embaixo pra tampar o bujão, e aí vai ficar tudo certo. Pra colocar a cortina aqui embaixo do tanque, eu colei aqui bem embaixo, ó, na bordinha do tanque, o velcro. Aqui eu colei aquela parte mais áspera, e eu usei cola super bonder pra fazer isso, tá? Eu queria furar e colocar, né, certinho, mas essa coluna aqui é puro concreto, e aí preciso de uma ferramenta pra poder conseguir furar. Tá? A minha furadeira não fura essa coluna aqui. Então, eu achei melhor colar o velcro aqui. E a outra parte do velcro, eu costurei aqui na cortina, fiz ela franzidinha, né? Cortei a mais aqui da medida do tanque, pra fazer as bainhas e pra franzir essa parte. E agora, eu vou colar, grudar, né? Colar não, grudar a partezinha do velcro aqui. E eu acho que vai ficar bem legal. Ai, mas eu tô conseguindo fazer e filmar ao mesmo tempo. Pera aí. Ai. Ficou certinho, ó. No chão. Vamos lá. E aí, me deu certinho, pessoal, ó. Ficou bem legal a cortina aqui também. Esse velcro vai segurar bem a cortina aqui, ficou bem preso. Depois de pronto, ó, ficou assim, a cortina, a estante. Deu um jeitinho aqui nesse canto, que tava bem feio e bagunçado. Ali já tem uma bacia com pano de chão pra lavar. Acho que eu vou ter que tirar essas plantinhas daqui, né? Porque bate muito sol. Eu acho que elas não gostam do sol. Depois eu vou pesquisar aí se de boia pode pegar sol, né? Principalmente nessa aqui. Bateu bastante sol hoje de manhã. Essa aqui do cantinho eu vou tirar, não vou deixar ali, não. E tá aí o resultado. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, deixa seu like. O vídeo da estante eu vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! E foi, pô! Vamos beber. Bebe! E foi, pô! Amém.